Ei, e é só isso que eu ia falar hoje. É só isso por hoje, tá? É isso. Você acha que alguma dessas maneiras é interessante pra fechar, pra encerrar uma apresentação? Você capricha na abertura, organiza muito bem suas ideias, cada um dos argumentos e na hora de encerrar pensa, ai, e agora o que eu vou falar na finalização, no encerramento? Ai, que dúvida. É isso. Se você termina desse jeito, você precisa conhecer as melhores técnicas e estratégias pra encerrar com chave de ouro. Vem comigo que eu vou te mostrar um passo a passo bem detalhado. Olá, speaker. Eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga, e aqui no meu canal Oratória Sem Medo você encontra mais de 400 vídeos a respeito da comunicação da oratória com exercícios, técnicas, orientações pra você se desenvolver. Não importa se você é um professor, ou se você é um médico, ou se você é um vendedor, ou até mesmo um empreendedor que quer melhorar a comunicação no dia a dia, tendo melhores conversas. Aqui no meu canal você encontra todas essas informações. Se você ainda não faz parte dessa comunidade de Power Speakers, eu convido você a se inscrever e a curtir esse vídeo pra também me ajudar a ajudar outras pessoas assim como você. E vamos ao nosso assunto. Por que é tão importante encerrar uma apresentação com chave de ouro? Pensa em um filme que você assistiu. Você gostou do jeito que o filme começou, ele prendeu a sua atenção, você ficou com aquela expectativa, nossa, o que será que vai acontecer agora? E ficou ali uma hora e meia preso naquele filme, naquela narrativa. Só que quando o filme terminou, você ficou decepcionado. Já aconteceu com você de assistir um filme e aquele fim? Que cada um tem a sua interpretação ou que não tem fim? Que você pensa, meu Deus, vai ter uma segunda parte, esse filme agora. A gente fica até com raiva e pensa assim, eu não vou indicar pra ninguém esse filme porque, puxa vida, com esse final, já passou por isso alguma vez? Comenta aqui comigo se você já assistiu um filme desses. A mesma coisa nas nossas apresentações. Não adianta você saber se apresentar, você fazer uma excelente abertura. Inclusive, eu já gravei um vídeo com maneiras de você iniciar muito bem o seu discurso, a sua apresentação. Vou deixar o link aqui pra você. Só que na hora de terminar, você termina com aquele, né, aquela dúvida assim, é, então, é só isso mesmo? E quais são as piores maneiras de encerrar uma apresentação ou até mesmo um vídeo, uma videoconferência? Eu usei essas expressões que eu apresentei pra vocês no início, dizendo, ah, é só isso, era isso que eu tinha pra falar, então, só isso. Quando você fala a expressão isso, você desvaloriza aquilo que você apresentou. Ah, só isso, de pouco valor, assim, nem é tão importante assim. Você precisa investir em um excelente encerramento. Pense que a memória que a pessoa, que a sua audiência vai ter, vai ser aquela que você encerrou. Se você terminar falando algo negativo, por exemplo, ah, então, essa é a nossa triste realidade, quem sabe um dia as coisas melhorem, é, vamos em frente. Ai, que horror, né? Você vai quase chorando ali, depressiva, da sua apresentação. Agora, quando você encerra lá em cima, motivando, entusiasmando a pessoa, ou até provocando a sua audiência a ter uma ação específica, com certeza, você vai ser lembrado, bem lembrado, pela sua audiência. Vamos a algumas estratégias importantes pra você implementar já, na próxima apresentação que você tiver. E a primeira é recapitular os pontos principais. Resuma as principais ideias que você compartilhou de maneira objetiva. Não é pra tornar a sua apresentação repetitiva, falando tudo de novo, não. Só as principais ideias, os principais tópicos. Pra quê? Pra que eu saia da sua apresentação, lembrando, ah, aquilo que ele falou é realmente importante, aquela outra informação também. Vale muito a pena fazer esse resumo. Assim, você traz senso de organização e torna a mensagem muito mais clara. Segunda maneira de você encerrar é fazendo uma chamada à ação. Você vai provocar a sua audiência a implementar aquela técnica, aquela prática, a trazer uma diferença no dia a dia profissional dela, com aquele novo conhecimento que ela acabou de aprender. E de que maneira fazer uma boa chamada à ação? Primeiro, você precisa ser claro e ser específico. Use uma linguagem clara, que mostre pra outra pessoa qual que é o próximo passo pós-apresentação. Além disso, traga uma ação que seja relevante pra aquele público. Não adianta você pedir pra ele implementar aquela técnica, se ele não usa aquilo pra nada no dia a dia dele. Você também pode trazer informações de contato, caso a pessoa queira saber mais sobre esse assunto, de que maneira ela pode ter fácil acesso com você. Nesse caso, você pode até ter uma tela do PowerPoint com o seu contato de WhatsApp, ou mesmo com o seu e-mail. E também é interessante incorporar as mídias sociais. Hoje em dia, a gente usa muito as mídias sociais pra ter contato, pra acompanhar, pra aprender mais sobre as pessoas, até pra ter informações. E por isso, inclua isso na sua apresentação. Aproveitando, você já me segue no Instagram, no TikTok, lá tem dicas todos os dias. Vou deixar aqui os contatos pra você também. Terceira forma de você encerrar muito bem a sua apresentação é compartilhando uma história. Uma história que ilustre o objetivo que você teve durante aquela exposição. Mas lembre que é fundamental que a sua história seja relevante pra audiência. Imagine uma cena. Você fez uma apresentação pra executivos da área financeira. Adianta alguma coisa você contar uma história sobre uma jovem que acabou de se formar em medicina e que está super insegura pra fazer as cirurgias? Não tem nada a ver com o contexto dele, concorda? Agora, se você contar um caso de um outro cliente também executivo, que implementou aquela ação e que gerou muito mais negócios, percebe a diferença? Como tem muito mais valor? Como você torna aquele argumento muito melhor, muito mais forte, mais concreto pras pessoas? Pense nisso. Outra forma de você encerrar é trazendo uma citação. O que é uma citação? É uma frase de uma pessoa conhecida, de alguma referência. Só que essa frase também tem que ter relação com o seu assunto. Não pode ser uma frase aleatória porque você acha bonita. Vou dar alguns exemplos. Albert Schweitzer disse O sucesso não é a chave pra felicidade. A felicidade é a chave pro sucesso. Se você ama o que faz, terá muito sucesso. Viu que linda essa frase? Você tem que dizer essa citação com pausas marcadas. Isso traz muito mais emoção pra frase. Franklin Roosevelt deixou esse ensinamento. O único limite pro nosso crescimento de amanhã é a nossa dúvida de hoje. Só mais um. Henry Ford deixou esse ensinamento. O fracasso é simplesmente a oportunidade de começar de novo. Desta vez, de forma mais inteligente. Percebeu como essas frases têm muito impacto e como terminam lá em cima com chave de ouro? Implemente isso no seu dia a dia. E até, se você quiser conhecer mais frases e até com objetivos direcionados, eu preparei um e-book com 30 frases, 30 citações e o objetivo de cada citação e tudo isso reunido nesse e-book. Quero presentear você, só que preciso que você faça parte da minha comunidade VIP no WhatsApp. E aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar o link. É só clicar no link que você já entra no grupo do WhatsApp com conteúdos diferenciados e lá eu vou compartilhar este e-book. E por fim, a última estratégia é você agradecer. Agradecer a presença, agradecer o tempo, valorizar a sua audiência. Imagina, você termina com aquela frase bonita que tem muita relação com o seu assunto e diz muito obrigada. Olha, sensacional. Tenho certeza que as pessoas vão levantar, bater palmas pra você. Hoje, nós vimos diversas maneiras de encerrarmos o nosso discurso com chave de ouro. E eu quero saber qual dessas maneiras você vai colocar em prática. Deixa aqui o seu comentário. Te vejo muito em breve, speaker. Um beijo. Tchau, tchau.